Ele autorizou um desmatamento numa propriedade do ex-governador Beto Quinto Coelho, ou melhor, de três filhos do ex-governador Beto Quinto Coelho, e o neto do ex-governador, para que fizesse desmatamento e ele pudesse ali fazer um condomínio. Sem desmatamento ele não poderia fazer. Só que isso não tinha sido aprovado e nem tinha ainda pelo comitê de regulamento, e nem tinha parecer jurídico, quando se passou também na frente de mais de 1.500 processos que já existiam no seu plano. Então os órgãos ambientais foram atropelados para se beneficiar em um determinado empreendimento de uma empresa que o ex-governador tem parte nela através do seu filho. Nós apresentamos essa representação ao Ministério do Grupo, para que ele instale o inquérito, faça a investigação e verifique-se a improbidade administrativa por parte do doutor Alceu. É um exemplo de Sedato, ele saiu do Ministério do Grupo como procurador-geral do Estado, foi para a Secretaria do MEI-A-MN, nomeada pelo governo Turcã, e no dia 30 de dezembro beneficia uma propriedade do ex-governador. Se for isso, é crime de propriedade administrativa, além de outras penalidades que deverão ser identificadas pelo Ministério do Grupo. Vocês pretendem trazer essa discussão também? Com certeza. Vamos esperar o Ministério Público abrir o inquérito, fazer as primeiras derivações, e depois nós teremos que discutir essa questão e virar a discussão do MEI-A-MN. Agora, mais recentemente, foi feita uma reunião do Comitê do COPE, através do Comitê do Vida Velho, e foi solicitado pelo representante dos trabalhadores lá da FETA-EN, que o processo fosse anulado, porque exatamente não havia sido o parecer jurídico de possibilitar a FETA-EN. Ele foi retirado de volta e está agora nas mãos do secretário atual do MEI-A-MN, que deverá anular o processo. Então, se for necessário, nós vamos trazer essa empresa para a Secretaria. Há uma cidade que tem, percebendo que são versos às denúncias, que vão sendo descobertas conforme o governo vai caminhando e se aprofundando mais dentro da máquina administrativa. O governador, desde o seu discurso inicial, falou que não era graças a bruxas, mas se esses eram, é que vocês vejam, que não era um pouco de orgulho. Existem possibilidades de, principalmente, ser perigidas, e pra aí vai, pra tentar se procurar ainda mais nas investigações dessas possíveis irregularidades na gestão anterior. Eu já protocolei, junto ao Presidente da Assembleia do Estado Adalpão de López, um pedido para que se instaure aqui uma comissão extraordinária para verificar o diagnóstico. Foi ele veio aqui, o meu amigo Netel, e traçou um quadro caótico que ele recebeu em geral. Dívida de 100 milhões, 7,2 milhões de gestos sanitários, um quadro social gravíssimo, ausência de gestão, aliás, só teve choque, gestão, que é bom nada. E também, agora, auditorias que vão sendo finalizadas. Remédios que foram incinerados, porque perderam prazo de validade. Agora, processos ambientais que estão acumulados, número de mais de 1.500, de repente, um de interesse no ex-governador passa na frente. O secretário do Meio Ambiente era do Ministério Público, que os moralistas não entendem, até o próprio Ministério Público. Nós temos um problema no Mineirão, que a empresa tem ganhado dinheiro sem... do Estado, pagando a ela por parceria público-privada, sem absolutamente fazer nada, então é dinheiro público. Nós temos um problema na cidade administrativa, que já foram contados, que não tem economia coisa nenhuma. No fim, são muitos os erros. O MG 050 tem pedágio, carizmo, obras paradas, o professor sem receber piso. Nossa senhora, se nós falamos, o microfone da gente vai até atrever. Não dá tempo nem da gente falar todos os absurdos que já encontramos. Eu acho que merecia uma comissão extraordinária, para o Mineiro saber direitinho o que foi o tal choque de exão e a mentira do déficit zero. O pedido de comissão está aí. Eu ainda vou ter uma conversa com a professora Sander, que acho fundamental que essa comissão faça.